Lindo céu, tu és, enfim, os meus olhos não conseguem ver teu fim. Pensei que tu escondes algo de esplendor, tão lindo e belo, que tanto eu amei. No clarear do dia, contemplo de mão do sol, nada vejo além do fulgor, do teu brilhante iluminar. No escurecer da noite, nada vejo além do luar, das estrelas reluzentes. Que fazem-me contente, aumentando em mim a ansiedade da liberdade. Sim, tem muito além dos astros passarem. Lindo céu, tu és, enfim, os meus olhos não conseguem ver teu fim. Pensei que tu escondes algo de esplendor, tão lindo e belo, que tanto eu amei. Pensei que tu escondes algo de esplendor, tão lindo e belo, que tanto eu amei. No escurecer da noite, nada vejo além do luar, das estrelas reluzentes. Que faz em mim contente, aumentando em mim a ansiedade da liberdade. Dê muito além dos astros passar. Dê muito além dos astros passar.